A Paz do Senhor Família Está a começar mais um episódio do programa Despertar O famoso programa que tem passado na sua telinha Todas as segundas, quartas e as sextas-feiras Com muitas experiências proporcionadas por Deus Que os nossos convidados têm partilhado com vocês Quanto mais eu tomava os antibióticos, mais a perna ficava inflamada A perna piorou e já começou a apresentar bolhas Como se fosse queimadura Bolhas mesmo grandes encheram toda a perna Saiu da coxa para baixo Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que eu estou a passar? Mais uma vez Depois disso, passei a orar E depois de uma semana Os vizinhos começaram a dar conta Porque eu não andava bem Não conseguia colocar em condições o pé Ao chão Uma das vizinhas pergunta O que a Arlete tem para a mãe? Disse, está com inflamação que só surgiu Sozinho, ninguém sabe onde ela tirou A vizinha já deduziu Não Esse problema que a Arlete tem É a famosa mina tradicional Depois disso, nós descemos Fomos fazer o curativo Fomos ao hospital Depois das orações O profeta recomendou que temos que ir ao hospital Fazer o curativo Fomos ao hospital e voltamos Ao regressarmos para a casa A vizinha pergunta de novo Fora onde? Eu disse, vou fazer o curativo Ela que estava a lavar Conforme eu encontrei Ela ficou parada assim A olhar para nós Com a roupa na mão Ficou estagnada durante 30 ou 20 minutos Com a boca De bocas abertas Essas será que são malucas? Coisas tradicionais É para levar no posto médico Para fazer o curativo? Essa senhora tem brincadeira A filha dela vai morrer mesmo na brincadeira Oi? Entrei Ela ficou admirada Depois de algum Dos outros dias Uma das vizinhas É que teve coragem De perguntar para mim Arleto, o que é isso no teu pé? Você que está com problema De estar lá Foste no hospital Fazer o curativo? Eu disse Sim, fui fazer o curativo Ela disse Não Esse problema de mina tradicional Não se combate nessa área Afinal, não se combate com paus Paus, paus Não é necessário usar pau E naquelas senhoras Fazer tratamento Eu disse Não Eu estou a usar O medicamento O medicamento que eu estou a usar É simplesmente a oração Devemos buscar única e exclusivamente A cura em Deus Porque Deus é o medicamento Simplesmente a curativos Simplesmente a curar com curativos Eles estão habituados que A mina tradicional Para ser curada Para desaparecer do nosso peito Do nosso corpo Nós devemos ir aos Aos outros sítios As famosas senhoras Que nós estamos habituados a ouvir Mas não Deus é um Deus É um Deus Mas pra todos Mas pra todos vir Pai se alegrou Pecador me achou Templo se tornou Meu Pai se alegrou Meu Pai se alegrou Sou a pedra escondida no jardim da vida Achado sou o rio de prosperidade Rejeitado se perde uma vida para a salvação Sou o tesouro preso